Meu parceiro, meu amigo, eu estou agora na HG Car Multimarcas, aqui no Portal Auto Shopping, no terceiro piso. Muito simples de achar. Saiu do elevador, deu de cara com a loja. Gente, e o nosso estoque está repleto de oportunidades pra vocês. Nós temos SUV, nós temos sedã, nós temos hatch, temos carro pra trabalho, primeiro carro, e aí vai. Todos os carros com laudo cautelar. E eu separei três máquinas que estão no precinho, camarada, pra você pegar aqui a câmera do seu celular, apontar no QR Code e chamar a nossa equipe aí, Fred e companhia. Fala com eles, porque eles têm preço bom demais nesses três carrões aqui, e eu começo a te mostrar essa Fremont. Gente, esse é um carrão, né? Sete lugares, um carro maravilhoso, é uma Fremont 2012. Esse carro dispensa comentários, né? Dá uma olhada no interior desse carro. Banco em couro, um painel maravilhoso, são sete lugares, é muito espaço, muito conforto e muito luxo. Por falar em luxo, vem pra cá que eu agora mostro. Olha só essa Mercedes, pelo amor de Deus, fala sério. Eu vim aqui pra trás pra deixá-la brilhar sozinha. Gente, é uma C250. Esse carro é 1.6 Turbo. O ano dela é 2015. O carro é simplesmente impecável demais. É dupla embreagem. Esse carro tem... É automático de sete velocidades, gente. Trocou assim, ó. Plá, plá. Acelera uma delícia, confortável, faz muita curva e é uma Mercedes. E pra encerrar, agora eu tenho uma Kia Sportage, outro carrão chegando aí na tela da HGK pra você. É uma 2015, ela é EX 2015 completa com teto. Essa é a top de linha. Dispensa comentários também. Uêêê! Então, faz o seguinte, chama no Zap agora, conversa aí com a nossa equipe de vendas, porque eu tenho certeza que o nosso Zap vai bombar com essas três ofertas da HGK. Corre pra cá.